Jô, meu companheiro, meu amigo e meu candidato, Jô, Jô. Nós temos uma história interessante. O Jorge, eu conheci ele aqui no sindicato, quando eu ainda não era presidente do sindicato, mas fazia parte da suplência da diretoria. E a gente atuava dentro das fábricas. Então eu sempre deparava com o Jorge aqui, a gente batia uns papos, e aí fomos vendo que os nossos ideais se pareciam, né? As nossas lutas, a vontade de defender o trabalhador, e isso fazer a representação na sociedade. É, o doutor Jorge sempre foi uma pessoa muito ativa, sempre foi uma pessoa que lutou pelos trabalhadores. Há muitos anos já de estar nessa luta. E sobre a ESMAR, foi depois da falência, né? Teve a falência, que não tinha mais condições de dívidas e de sob dívidas. Então teve a falência e então foi uma briga ferrada mesmo, ferrenha. Olha, o doutor Jorge teve uma participação muito importante nesse trâmite da ESMAR, né? A ESMAR nós passamos por dificuldades e o doutor Jorge, junto com o sindicato, teve um trabalho muito importante para surgir a nova ESMAR. A ESMAR, ela sempre foi uma empresa em excelência em desenvolvimento. Então, em termos de tecnologia, a empresa sempre foi de vanguarda, né? Há algo especial nisso, né? Há algo a se valorizar. E por que uma empresa que consegue ser a primeira em tecnologia entra em tantas dificuldades econômicas, tendo que ir para um processo de recuperação judicial, né? Então é um caso a se estudar. E a empresa entrou nesse processo de recuperação, mas eu acho que a marca ESMAR, ela é reconhecida por todos os setores. Há um apreço por essa tecnologia. E as forças da sociedade se uniram em torno da marca ESMAR, não deixando a marca ESMAR se perder. Em particular, o doutor Jorge e o sindicato tiveram um papel muito importante na sobrevivência da empresa. O que o Jorge conseguiu nos colocar é de que seria possível trocar a administração da empresa e colocar os trabalhadores, tentar pelo menos colocar os trabalhadores para gerir. Porque o que a gente sabe disso é que uma falência, quando ela vem, ela detona os trabalhadores. Você fica anos e anos e anos ali tentando receber os seus direitos. E é isso quando consegue receber, né? E o da ESMAR teve essa ideia que deu certo. Nós conseguimos destituir os donos da empresa. Nós conseguimos nomear, através dos credores, uma junta de trabalhadores para gerir a empresa e tentar viabilizar ela para os trabalhadores. O nosso projeto agora é que esses trabalhadores virem acionistas dessa empresa. Comecei na ESMAR em 2005. Entrei como operador de máquinas, né? E no decorrer do tempo aí eu alternei entre algumas outras funções, sempre dentro da fábrica, né? Trocando de máquinas, melhorando um pouco aqui, um pouco ali. E nesse tempo de... Ao longo de 12 anos aí de empresa, né? Sempre trabalhei na fábrica, sempre fui funcionário da fábrica, chão de fábrica mesmo, até em um momento que houve o afastamento, né? Dos antigos gestores e houve uma assembleia para nomear esse comitê gestor. Nós fomos buscando solução e dentro desse prano conseguimos construir que o quê? A empresa é viável desde que ela passe por uma reestruturação. Só que a empresa é viável? É viável. Só que como é que nós vamos pagar os funcionários? Veio a ideia do Dr. Jorge. Paga com a empresa. Dá a empresa em forma de pagamento, né? Vê o que consegue mais tirar, calcula-se o valor da empresa, distribui ela em forma de cotas. Tivemos aí a atuação do Dr. Jorge como idealizador e também como mediador nesse processo todo. Idealizador porque ele vislumbrou que a empresa poderia continuar, né? Sendo dirigida por funcionários. Se hoje a Esmar está de pé, graças ao sindicato, o Dr. Jorge que teve um trabalho muito eficiente com nós, trabalhadores. Dr. Jorge, com luta, com dedicação, né? Nos orientando, falando que é possível, né? Numa recuperação judicial, acredito que seja inédito essa situação. E o Dr. Jorge foi o mediador disso tudo. Teve momentos de estresse. E ele foi o mediador das várias partes, né? Tanto o governo, o poder público, o funcionário, o sindicato, né? E a direção da empresa. Todo mundo sentou junto, né? E a gente viabilizou a manutenção desse patrimônio tecnológico brasileiro. Então, é um bem social que foi preservado. Foi muito importante para todos nós. E a gente precisa de uma pessoa dessa lá no... Como deputado federal, que nos represente. É isso que nós estamos precisando. E eu tenho certeza que a hora que a gente precisar de um deputado, ele vai estar perto da gente. É isso que nós precisamos. Pessoa confiável. Que a gente possa dar o voto e ficar tranquilo. Que ele vai... Que nós vamos ser muito bem representados. É isso que eu tenho a dizer do doutor Jorge. Sim. Tem palavras para definir uma pessoa, né? Como a pessoa do doutor Jorge. Um cara totalmente coletivo. Que pensa na maioria. Que fala pelo bem de todos. Que não... Você vê, não tem interesse próprio. Uma pessoa coletiva. Eu presenciei cenas aí de... Cara, ele tirado dele para fazer, para ajudar pessoas que estavam com dificuldade, né? Você fala, como é que faz isso? É... Uma pessoa sensacional. Não tem o que falar. Sempre foi um guerreiro. Eu costumo falar isso. Ele sempre foi um guerreiro. De... Peito aberto mesmo. Eu vejo que nós estamos no caminho certo. Ah, é. Né? Depois desse massacre que nós sofremos, nesses últimos anos, agora o pior já passou, companheiros. Agora nós temos um espaço enorme para construir uma via combativa. Uma via de transformação profunda do país. Mais profunda do que nós já fizemos. Mais profunda.